E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje para trazer uma novidade, que eu não sei se para você é uma novidade, porque a maioria das pessoas já está sabendo sobre o nosso evento Profissão E-Commerce. Dia 26 e 27 de outubro, eu, Alex Moro, Gilmar Teobaldi, Márcio Eugênio da The Loja Virtual, mais de 20 palestrantes e mais de 20 patrocinadores estaremos no Frei Caneca Centro de Convenções, no quarto andar, trazendo um super evento para você, trazendo conteúdo de imersão. Então lá você vai aprender sobre como criar processos dentro da sua empresa, como planejar o seu negócio que está começando. Você vai aprender a fazer vendas sem estoque. Sim, o novo Dropshipping, o Dropshipping Nacional que tem crescido cada vez mais com o mestre Marcelo Paiva. Então você vai ter Marcelão Rock da Preço Certo falando sobre como precificar. Você vai ter Elaine Cunha falando de como importar para pequenos até 3 mil dólares. Você vai ter Tabosa da B2W falando sobre a Black Friday na B2W, como tirar proveito dessa Black Friday. Você vai ter Dr. Carlos César falando de como evitar processos no E-Commerce. Você vai ter Alexandre Nogueira falando sobre performance. Você vai ter o Gilmar Teobaldi falando sobre importação profissional. Você vai ter o Márcio da The Loja Virtual falando sobre SEO para a Loja Virtual, SEO para o seu negócio online, SEO para você usar em Marketplace, onde você precisa de SEO. Você vai ter também o Márcio Eugênio falando sobre como ele levou o E-Commerce, a Loja Virtual dele, do zero até um milhão de faturamento. Você vai ter a Edilene falando, que é da Soul Log, falando sobre evolução logística, os desafios da logística que nós temos enfrentado todos os dias e como vencê-los. Você vai ter James Alves falando sobre venda no Instagram. Você vai ter Lucas Cruz falando sobre Google AdWords e especificamente sobre Google Shopping, que é a maior ferramenta de vendas hoje para quem quer fazer Google para o seu E-Commerce. Você vai ter Lucas falando sobre B2W Ads. Você vai ter, você vai ter, você vai ter um monte de coisa. Se você não viu ainda, clica aqui embaixo, vai lá conferir. A gente vai ter B2W, a gente vai ter Treco IAPay, a gente vai ter X-Tec, a gente vai ter Hub Sales junto com a Squid Fácil, junto com o Mintegra, trazendo a novidade da loja oficial da Hub Sales. Então, se você quer ter uma loja oficial lá no Mercado Livre, aproveita também para estar no nosso evento e conhecer um pouco mais. A gente vai ter os roxinhos da Ideas, o pessoal que eu gosto tanto e tenho adorado utilizar o sistema, vão estar lá também. A gente vai ter o pessoal do Melhor Envio. Está aqui, eu carrego eles no peito e eles vão estar, como amigo do peito, também no nosso evento, está certo? E muito, 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 muito mais, assim como o maior ERP do Brasil. O nosso queridinho Vagalume, Bling, também estará com a gente. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém. Se eu esqueci alguém, se eu deixei de falar de alguém, me desculpe. Mas não esqueci, a gente vai ter Simpleset, a gente vai ter Desk360, a gente vai ter Rakuten no nosso evento e muito mais. Então, vale a pena eu ir no evento Profissão E-Commerce? É o primeiro evento feito de vendedor para vendedor. Há 10 anos e meio eu vendo. O Gilmar vende também há 10 anos. O Alex vende há 10 anos. O Márcio Eugênio vende há 10 anos. Então, nós queremos fazer um evento diferente. A gente quer fazer um evento sem mimimi. A gente quer fazer um evento onde você chega lá e aprende ações para o seu dia a dia. Você vai aprender conteúdo para aplicar no seu negócio. Você vai poder tirar as suas dúvidas. Você vai ter painel com vendedores. Você vai ter painel com Alexandre Hogueira, Alex Moro, Gilmar Teobaldi, Carol Moreno, Márcio Eugênio da The Loja Virtual. Então, vai estar muito, muito, muito show. Confere aqui embaixo todas as informações completas do nosso evento, patrocinadores e, inclusive, aproveite condições especiais que nós estamos fazendo para o último lote do nosso evento. Se você não está nessa ainda, entra aqui embaixo e clica. E aqui embaixo também tem o link para o nosso Hangout. Quinta-feira, eu, Alexandre Hogueira, Alex Moro, Gilmar Teobaldi e Márcio Eugênio da The Loja Virtual faremos um Hangout Corredor Polonês. Onde nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Por duas horas, nós só vamos responder dúvidas. Você vai chover comentário, a gente vai chover resposta. Você vai perguntar, a gente vai responder. Se você tem dúvida de e-commerce, se você tem dúvida de alunos, se você tem dúvida de mercado livre, se você tem dúvida de marketplace, de maneira geral, entra lá e esteja com a gente. Clica aqui no link aqui embaixo. Se você já está garantido, coloca aqui. Você é daimon, você é gold, você vai estar presente com a gente? Vamos! Se você está perdendo essa, fica esperto, porque sua Black Friday poderia ser diferente. Tá certo? Então, clica no like aqui embaixo se você gostou. Clica no like aqui embaixo se você já está garantido para o nosso evento. E um grande abraço. Espero você lá. Tamo junto. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui. Mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Está vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você. Conto contigo. Obrigado pela tua presença sempre aqui. Obrigado por assistir.